Inslinge. Inslinge, Bremen, 23 de março de 1913, Hamburgo, 9 de março 1980, foi um mordomo do ditador alemão Adolf Hitler e também um oficial da SS com a patente de Obersturmbann-Fürer até o final da Segunda Guerra Mundial. Inslinge nasceu em Bremen, na Alemanha. Antes de ingressar na SS ele foi contratado como pedreiro e foi selecionado por Sepp Dietrich para ser um dos 117 guarda-costas de Adolf Hitler. Ele trabalhou como ajudante particular de Hitler no Wolfschanzei em Rastenburg. Inslinge foi um dos muitos soldados, funcionários, secretários e oficiais que se mudaram para o búnker da chancelaria do Reich em 1945. Lá ele continuou como ajudante favorito de Hitler e foi um dos que testemunharam de perto os últimos dias da vida de Hitler durante a Batalha de Berlim. Linge trabalhou como ajudante de Hitler no búnker em Berlim, o Führerbunker. Linge foi um dos últimos a sair do Führerbunker. Ele foi preso pelo Exército Vermelho e interrogado sobre as circunstâncias da morte de Hitler. Führerbunker foi libertado da prisão soviética em 1955 e morreu em Hamburgo, na Alemanha Ocidental, em 1980. Faleceu em 9 de março de 1980. Hamburgo, Alemanha Ocidental, em seus 66 anos. Fase em 19, 19... Obrigado.